Olá, salve, salve, quarta-feira e agora sim, primeiro de março, então não tem mais desculpa para postergar o início do ano e por aqui começamos mais uma edição do Estação Cultura e tu segue conosco através do Sinal Digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o www.tv.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação. Nós falamos da exposição Sem Peso e Sem Medidas, de José Espanhol. Também preparamos uma matéria sobre um projeto audiovisual no Muro da Mauá, aqui em Porto Alegre. E ainda tem a música do Rica Sabadini e do Márcio Petraco, que se apresentam no sábado no Festival Paulo Moreira. Começamos o programa de hoje falando com José Espanhol, que abre a partir de sábado a exposição Sem Peso e Sem Medidas, no V744 Ateliê. O artista faz uma mostra de caráter retrospectivo da sua carreira e destaca esculturas e instalações que marcam a sua trajetória. José Espanhol, seja bem-vindo aqui o Estação Cultura. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Queria agradecer a toda a equipe aqui do Estação Cultura, agradecer a você, Domício, e também cumprimentar os ouvintes do programa. E essa exposição que nós estamos fazendo no V744 Ateliê vai abrir sábado agora. É uma exposição que tem caráter retrospectivo, porque reúne trabalhos de algumas séries de cerca de 20 anos para cá, que foram recombinados e, nesse sentido, adquirem um novo contexto. Também, agora, no dia 2, haverá uma mesa, uma palestra, promovida pelo Instituto de Artes da URG e pelo Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, instituto onde eu também sou docente e dou aula. A exposição é uma exposição de objetos, esculturas e também tem um sentido instalativo. está praticamente montada e espero que todos... A gente vê algumas imagens de algumas obras e, justamente, nesse sentido de instalação, que essas obras tomam outro caráter, mesmo que essas obras já tenham sido apresentadas em outro momento. Porque você trabalha muito com a questão do espaço, então, em espaço novo, a obra se transforma. É uma obra praticamente nova para cada espaço. Sim. Esse sentido instalativo do trabalho, ele conecta a obra ao espaço. Então, mesmo que o trabalho, em princípio, seja o mesmo objeto, vamos dizer assim, no momento em que ele encontra um novo ambiente, ele também adquire novas características. Ele sofre um ligeiro deslocamento, vamos dizer assim, em relação ao espaço. Nessa exposição aqui, também vai... Um dos trabalhos presentes é uma gravação, um áudio, com uma relação de onomatopeias para o mar. Então, desde 2011, eu comecei a escrever frases que procuravam reproduzir a sonoridade marinha. Então, essas frases onomatopeicas estão gravadas nesse áudio e fazem parte da exposição. Eu, desde que comecei a me interessar pela sonoridade junto com a escultura, compreendi que o som, muitas vezes, passa a ter uma função de uma ponte que transporta o objeto, a escultura, para o espaço, para o ambiente. Então, isso também vai estar apresentado lá no V744 Ateliê. Essa ideia de projetar o espaço ou a obra para dentro do espaço também é algo que está muito relacionado com todas as tuas obras. E aí, eu também te pergunto com relação à ideia da palavra. A palavra também está presente de outras formas nas tuas obras. E aí, a palavra falada também vem a partir disso também, da palavra escrita? É, nesse caso das onomatopeias, é muito interessante porque eu acho que a onomatopeia tem um sentido escultórico, porque ela está ligada à materialidade do referente ou à fisicalidade do referente. Então, por exemplo, uma das onomatopeias mais comuns que a gente tem, que a gente ouve, é a do trovão. Cabrão! Esse som está ligado à velocidade e a esse fenômeno. Então, está ligado à materialidade do referente. Mesmo no caso das ondas quebrando na praia, é o atrito da água junto da areia, ou é a água rolando sobre ela mesma. Então, nesse sentido da materialidade, eu acho que a onomatopeia se aproxima da escultura. E no caso da onomatopeia, também é muito interessante porque ela é fonética, mas não é semântica. Então, é uma palavra também, mas não tem sentido semântico, é uma palavra abstrata, num certo sentido. Eu acho que essas coisas todas aproximam essa expressão fonética e falada para o objeto. Bom, parte disso que a gente está conversando também vai ser a discussão desse momento de conversa também que vai acontecer lá no pós-graduação de artes visuais, que vai ser transmitido pelo canal do PPG-AV da URGS, também junto com a Unesp. Então, parte dessas discussões vão estar lá. O que mais a gente vai poder, vocês vão estar discutindo lá nesse momento? É, o título desse encontro, Um Observador em Movimento, tem a ver com essa ligação do trabalho com o espaço. Porque muito dessas obras instalativas, elas acontecem através do deslocamento. Então, diferente, por exemplo, de uma observação, de um observador diante de uma pintura sobre tela, que em geral ele fica parado a três ou quatro passos da pintura e a partir daí passa pela experiência estética. No caso das obras de instalação, isso acontece através do movimento, do deslocamento. Então, nós vamos falar um pouco disso, um pouco dessa ideia de um observador em movimento dentro do espaço, enquanto observa os trabalhos. E eu também quero aproveitar para agradecer tanto o programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo e também o programa aqui da URGS, do Instituto de Artes aqui da URGS, através da professora Niúra Legramante, que generosamente escreveu um texto e acolheu o projeto e estará presente conosco durante a conversa. Então, mais uma vez, vou fazer o convite para o pessoal. Então, sem peso e sem medidas, a abertura é neste sábado, a partir das 17 horas, lá no V744, Ateliana, Rua Visconde, do Rio Branco, 744, com entrada franca. E a conversa com o artista, com o José Espanhol, acontece amanhã, a partir das 17 horas, online, no canal do PPGAV da URGS. E aí é só conectar lá, buscar mais informações para encontrar o canal da URGS e conferir. José, obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho e satisfação tê-lo aqui na Estação Cultura. Tomício, muito obrigado. Eu só gostaria de, antes de terminar, também não poderia deixar de agradecer ao Ateliê V744, na pessoa da Vilma Sonalho e também do Enio Rubo. E muito obrigado e até breve. Até a próxima, até breve. A Estação Cultura de hoje segue com a primeira participação musical da dupla Rica Sabatini e Márcio Petrar, com eles que estarão tocando no próximo sábado no Gravador Pub, dentro da programação do Festival Paulo Moreira. A gente ouve música agora. E aí E aí Tchau, tchau 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 Hoje participa do movimento nacional de catadores e representa o Brasil em eventos internacionais São milhares de Alex que vão estar representados nessa imagem de Alex O Brasil escraviza milhares de pessoas Milhares de Alex sucumbem todos os dias por falta de educação e oportunidade A gente estar num espaço como esse é a gente ter visibilidade Esse muro é mais um espaço aberto para essa janela que a gente pode ter de oportunidades Janela em que a artista e produtora cultural negra Jaque também vai aparecer O microfone tatuado no peito mostra o amor pela música Sou da geração de 80 Os mano me desviolenta Pede a visão, sente a pressão Ele não me representa Mas ela se destaca ainda pelo trabalho social como militante do movimento negro e feminista É muito mais que uma fotografia É sentimento, é expressão, é ocupação de espaço, é valorização das pessoas que moram aqui E eu com essa responsa, né? De estar com o meu rosto também aí como ferramenta de arte, ferramenta de acesso à cultura Eu acho que isso é importante também De inserir a arte no cotidiano das pessoas, no dia a dia Porque muitas vezes a gente não tem tempo, ou não tem interesse, ou não tem acesso aos museus e galerias Então a arte na cidade, para a cidade, para as pessoas E assim é democratizado o acesso à arte As fotografias do projeto Persona Muro de Gente serão impressas em lonas que vão ocupar 30 metros do Muro da Mauá A instalação vai ser feita em meados de março E a inauguração oficial está prevista para acontecer na semana do aniversário de Porto Alegre Junto com outras intervenções artísticas ainda não anunciadas Para conferir, você sabe A entrada é gratuita Música Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo Na volta tem mais música com o Rica Sabadini e o Márcio Petraco Eu também converso com eles, a gente volta rapidinho Música 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 A música Bluegrass é um caldeirão Que muito cedo Pega e mistura a música De uma comunidade negra com branca Com influência irlandesa Com blues e coisa e tal E ela tem uma influência muito clara Inclusive do jazz, que a gente está aqui meio peixe fora d'água Porque a gente não é jazzista Mas essa coisa Tem um elemento fundamental no Bluegrass Que é a coisa dos vários instrumentos se revezarem Solando o tema, cada um tem uma volta Para solar um determinado tema Que é uma característica que claramente veio O Bluegrass tomou emprestada Da música jazz lá Há muito tempo atrás, na raiz disso tudo Na verdade a gente está aqui Como o Rica Sabadini e o Márcio Petraco Mas estamos aqui representando o conjunto Bluegrass Porto Alegrense Que é um quarteto E aliás lá vai ser um quinteto Mais uma participação do Zé do Banjo Ilúcido, Zé do Banjo Que também traz o instrumento tradicional Da música Bluegrass Que nos nossos 16 anos 16 anos de conjunto Bluegrass Porto Alegrense Vai agora Pela primeira vez vamos ter um Banjo de Cinco Cordas Lá junto Isso, especial para esse Quarteto vai virar quinteto Para esse evento Especialmente E vai ser muito bacana isso daí Também poder contar a nossa história E também contribuir para o Paulinho Paulo Moreira Que eu, música instrumental Falo do jazz Mas o Paulo sabe de tudo Fala em música O cara é uma discropédia Então, e a gente está falando Música instrumental Então, o Bluegrass tem música instrumental Tem música De canções De duetos De vozes Trios Quartezes Tem temas da capela Inclusive dispensando os instrumentos Talvez a gente entre nessa de música instrumental Porque a voz também é um certo instrumento Então, a gente acaba participando lá Mas é um prazer estar em meio a tanta gente talentosa Que a gente admira para caramba E fazendo uma coisa tão legal Que é poder dar uma mão ali E ajudar o Paulo Moreira Grande mestre Um espaço bem bacana Que é o gravador E o gravador que nesse dia Vai ser justamente uma maratona Né, galera Vai ter Vai começar às 10 da manhã A função E vai Enquanto a galera que tiver A música começa às 3 da tarde Vai até umas 11 Teoricamente Vamos ver o que vai dar As 3 Que eu falei às 10 da manhã Não, exagerei um pouco Não, começa às 3 da tarde É, o bar abre às 2 A música começa pontualmente às 3 Isso é outra coisa muito bacana Do gravador do Paulinho Que é essa coisa de mudar Essa cultura das coisas Começar 1, 2 da manhã Tipo assim Pode ir lá Curtir um som Tomar um chopp e tal E ir pra casa dormir Acordar no outro dia E trabalhar de boa Né Que é uma coisa que nos falta Né Eu acho que até a pandemia Também nos Nos trouxe mais pro primeiro mundo Nesse sentido De as coisas começarem Um pouco mais cedo Assim Um pouco mais de civilidade Pro nosso povo galdério Assim Bom E como o evento Tem uma extensa duração Tu pode passar por ali Em vários momentos Né E conferir o que está acontecendo Daqui a pouco As vendas online Começam a ser suspensas Porque alguns lugares já estão Muitos dos lugares Do festival Já estão As casas Já estão com a sua lotação Esgotada Mas principalmente Esse evento do gravador Como ele é extenso Dá pra passar lá Durante o dia E ver como é que está Naquele momento ali A coisa que está acontecendo E pra quem não conseguir Comprar ingresso E mesmo assim Queira ajudar Ou que Diferente de ir ou não Queira ajudar O Paulo Moreira Nesse momento Tem uma hashtag Hashtag não Tem um arroba Arroba Festival Paulo Moreira Tu pode Lá olhar Direitinho Lá no Instagram Principalmente Tem todas as instruções De que forma Tu pode ajudar E colaborar aí Com esse tratamento de saúde Do Paulo Moreira E quem quiser Conferir um pouco mais Do conjunto Bluegrass Do Rica E do Petraco Também Além de dar Esbarrar os guris Pelas ruas da cidade Também pode encontrar Os guris por onde O Petraco É uma boa pergunta Arroba Bluegrass Poa No Instagram É a nossa É a nossa Arroba Onde a gente está Atuante Porque a pandemia Veio e nos passou A perna Assim como Toda a comunidade Todo mundo Mas Vocês tem que pintar Nesse festival Porque ali Também vai ser Vai ser a base Porque a gente Vem fazer Nesse ano É uma espécie De renascimento Do conjunto Bluegrass Pro Telegrense Até porque A gente tem A peculiaridade De ir na rua Usar um único microfone E a gente Fica aglomerado Na volta De um único microfone Então Isso não nos permitia A gente Usa um equipamento Que só tem uma entrada É só um microfone Questões sanitárias É A gente mesmo Ficar aglomerado Na volta de um microfone Tipo Se a gente fosse fazer Com microfonação individual Na rua A gente teria que levar Mesa de som Toda uma coisa Que a gente não Então a oportunidade Do pessoal Conferir esse retorno Do Bluegrass Pro Telegrense Lá no gravador Pub Nesse final de semana Mais precisamente No sábado E o Festival Paulinho Moreira De 2 a 5 Vamos pedir para os guris Encerrarem O Estação Cultura Com um pouco mais De som Rica Sabadini E Márcio Petraco E amanhã A gente está de volta A partir das 6 horas da tarde Com representação Às 10h30 Aqui pelo Sinal Digital Da TVE E também pelo nosso site E também Se tu quiser rever Algum programa Acessa lá O canal da TVE No Youtube A gente fica com mais música E até amanhã Valeu guris Com vocês Obrigado a TVE Tchau 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 Tchau